Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente no canal 2111, mais um vídeo de Rebian para os senhores. E a partir de agora, em detalhes, nós falaremos dele. Nike Remue Elevate 3. Bom, os que gostei de agradecer a todo mundo que é inscrito no canal. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, que é extremamente importante se inscrever aqui no canal. Meu nome é Jaime, também conhecido como Presida. E o que eu vou fazer aqui agora é um Rebian, ou uma revisão, desse modelo que eu estive usando aí na última semana. Gostaria de agradecer imensamente o pessoal da Centauro, que enviou esse modelo para a gente gravar o vídeo aqui. Galera da Centauro, um grande abraço. Muito obrigado pela força que vocês estão vendo para o nosso canal aqui. É muito importante para nós. Lembrar mais uma vez também que quem quiser adquirir esse modelo, logicamente lá na Centauro você consegue adquirir ele. Link na descrição do vídeo com o cupom de desconto aqui do canal. arroba2111 você consegue mais 10% de desconto e consegue adquirir esse modelo pelo nosso link. Além de estar ajudando muito o nosso canal. Bom, meus queridos, vamos começar falando um pouquinho da parte de tração. E eu vou mostrar, eu sou do lado para vocês, padrão multidirecional, espinha de peixe aqui no meio do tênis. Duas áreas rotacionais na parte da bola, do dedão do pé, vamos dizer assim. E aqui no calcanhar, no calcanhar chega a ser uma parte rotacional. É mais uma parte desenhada, um formato diferente. Não tive problema, independente do desenho ou do formato do tênis, eu não tive problema com a tração desse modelo aqui. Eu acho que vai ser uma borracha interessante para outdoor. A borracha é bem grossa. Eu só não gostei do espaçamento, achei ele um pouco pequeno demais. Mas não senti tanto acúmulo de sujeira. Confesso que não joguei em uma quadra tão, tão suja assim para opinar com tanta certeza absoluta. Mas joguei no áspero e no áspero o tênis se comportou tão bem quanto ele se comportou em uma quadra mais linda e em uma quadra indoor. Que foi onde basicamente eu usei bastante o modelo. A tração do tênis é muito firme, eu gostei bastante. Ele faz aquele barulhinho na quadra gostoso que muita gente sempre pergunta. Ele faz esse barulhinho. Então eu acho que é um tênis de tração muito bacana para quem procura uso misto e quer alguma coisa aí bem bacana pensando também em durabilidade. Vamos falar de amortecimento um pouquinho agora. E eu falo aos senhores que ele contém espuma Renew. O próprio nome do tênis já diz, compõe toda a entressola do tênis, tanto do calcanhar até o antepé. Logicamente que aqui no calcanhar você vai ter uma quantidade mais considerada de espuma. Mas aqui no antepé você consegue sentir tranquilamente a sensação de amortecimento desse tênis. Diferentemente dos outros modelos que a gente trouxe aqui há pouco tempo, vou chamar atenção aí para o Harden Step Back 3, o Lose e o KD 3, 9, 10. O KD 3, 5, 10, que foi o último e é muito parecido com esse modelo, eu vou fazer um paralelo entre todos eles aí. Ele vai ter basicamente o mesmo amortecimento do KD 3. No calcanhar a sensação foi basicamente a mesma. A diferença está na ponta do pé. O 3 tem aquele sisteminha zoom aqui na ponta do pé e esse não tem, é só espuma. Confesso que eu gostei mais da entressola desse modelo aqui, uma coisa mais fluida, mais reta, mais contínua. Eu achei mais confortável nesse sentido, não que o 3 seja duro, mas falando um pouquinho do meu gosto pessoal aqui, fazendo um pitaco dentro do vídeo, eu gostei mais dessa entressola. É um tênis que quando você coloca no pé você já sai sentindo o conforto, a espuma é realmente muito macia. Igualmente o Harden Step Back, que eu precisei usar um pouquinho, como eu disse no review dele, mas ainda assim confortável igualmente. O Rose já é um pouco mais firme, um pouco mais diferente. É um tênis, como eu falei também no vídeo dele, é um tênis que mais amortece o impacto do que oferece aquela sensação de conforto total toda hora quando você logo calça o tênis no pé. É um tênis muito bacana esse daqui, para quem gosta de ficar em pé, para quem trabalha. É um tênis muito bonito, é um tênis que quem procura para passeio, eu acho que é um tênis que vai se adequar muito bem. Além de ser extremamente confortável, tanto para amortecer o impacto, quanto realmente para você sentir aquele conforto gostoso quando você vai jogar o basquete também. Vemos a sequência, vamos falar um pouquinho da parte de materiais, e eu vou fazer aqui mais um paralelo entre os quatro modelos que eu citei anteriormente. Mas vou começar falando aqui do Elevate. Parte de cabedal formada de malha, o tênis é muito, muito simples. A malha do tênis é bem simples, bem simples realmente. Fazendo um paralelo rapidinho, direto com o Trey, que é basicamente o mesmo tênis, um pouco de diferença no cabedal, ele tem um pouquinho mais de firmeza no cabedal, tanto aqui na ponta do pé, quanto aqui na parte do calcanhar. É uma diferença leve em relação a um modelo e o outro, mas ele tem um pouquinho mais de sustentação, vamos dizer, falando em materiais. Mas não tem muita superposição, é mais malha, apenas o detalhe encolhinho sintético no calcanhar aqui dos dois lados do tênis. A forração do tênis também é bem básica, e ele traz uma característica que a língua é presa. Diferentemente do tênis, você tem uma amplitude um pouco maior para abrir o tênis para calçar, isso eu vou falar melhor na parte lá de forma de suporte. Esse tênis tem a língua presa e é um pouquinho mais difícil. Mas, o grande trunfo do tênis aqui na parte de materiais para mim foi o sistema de amarração que realmente funciona muito bem. Você consegue apertar o tênis em todos os níveis onde o caderno passa, e eu gostei muito disso. O tênis fica muito firme e é muito gostoso o encaixe dele no pé, é uma coisa muito bacana. Mas falando de materiais, é um tênis muito simples, muito básico, assim como o Cage 3, a gente salientou isso também, né? Os modelos estão vindo mais simples e mais básicos, a galera reclama do preço. Sim, está tudo muito caro, mas está tudo vindo dessa maneira. Um pouco mais de sustentação, falando aí de Harden Step Back e Rose, né? Cabedal mais robusto, mais firme, você tem um pouco mais de sustentação já em relação aqui ao Trey e ao Elevate. Um pouquinho mais maleáveis, logicamente, modelos bem mais leves. Inclusive, eu vou pesar o tênis aqui agora para vocês verem quanto ele está pesando, certo? Tamanho 42, que é o tamanho aqui do canal que a gente costuma sempre jogar, eu vou colocar aqui, ó, 362 gramas. Realmente é uma diferença de peso considerável, principalmente em relação ao Step Back do Harden, que é um tênis muito pesado, muito pesado. O Rose também não fica tão atrás, já dá para perceber tranquilamente em relação aí ao Elevate e ao KD, que são dois modelos mais leves e quem procura esse tipo de coisa, quem prioriza esse tipo de coisa, dá sim uma diferença interessante. Parte de materiais do tênis simples, bem simples, mas ainda assim funcional. Vamos falar um pouquinho de forma e suporte, agora eu já começo chamando a atenção para os pés largos. Galera dos pés largos, como eu disse anteriormente, a língua é presa, ele é um meio boot, e você pode ter um pouquinho de dificuldade de calçar, porque ela prende um pouco aqui na parte do peito do pé, logo quando você enfia o pé dentro do tênis. É a única parte que vai incomodar. Passando isso daqui, aqui no toolbox, na ponta do tênis, o espaço é interessante, você tem um espaço muito bacana e o encaixe no calcanhar é bem tranquilo. Eu creio que mesmo para as pessoas que têm aí o pé, a parte do tornozelo no seu pé, um pouco mais larga, eu acho que não vai ser um problema. Agora, o peito do pé, fiquem atentos, talvez um número a mais pode ser interessante. Quem não quiser arriscar aqui no tornozelo também, pode pegar um número a mais, que eu acho que também não vai dar problema. É que o espaço é bacana, a forração interna não é assim tão robusta, tão pomposa, vamos dizer, com bastante espuma, então eu acho que não vai ser um problema tão grande, mesmo aqui no calcanhar, quem tem o pé mais largo. O espaço é bem tranquilo, meu pé é estreito, ou as pessoas que têm o pé mais normal aí, eu acho que tranquilo, pode ir no seu tamanho normal. Ele teve um pouco de sobra de espaço aqui no toolbox, você tem um toolbox bem livre, bem aberto, bem solto, isso foi bem perceptível, e eu vou falar um pouquinho mais na caixa forma de suporte desse toolbox aqui, mas dando sequência, parte de base do tênis muito bacana, eu gostei bastante, uma área de base bem grande, uma amplitude bem grande, realmente muito parecido com o treino do KD, bem parecido. Esse detalhe aqui no calcanhar, esse vinco e essa dobra para cima, fizeram uma diferença muito considerável em relação ao amortecimento do tênis, eu pude sentir uma facilidade de movimentação de ponta de pé, vamos dizer assim, de ponta de pé no sentido de você dobrar o calcanhar para apoiar, para sair correndo. Essa dobra no calcanhar ajuda muito, muito, muito mesmo, eu gostei muito disso daqui. E essa parte, esse vinco que tem no meio dele aqui, eu também gostei, porque realmente ele ajudou a você ter uma sensibilidade maior no calcanhar, na hora que você força o pé para pisar no seu calcanhar. Eu senti a diferença porque o treino não tem, e eu pisei com os dois calcanhares, e a sensação foi um pouquinho mais perceptível nesse tênis aqui, não que é mais confortável. Eu senti mais fácil, vamos dizer, nesse calcanhar aqui, porque tinha esse vincozinho no calcanhar, eu gostei bastante. Falando propriamente de suporte, agora que eu falei que eu ia se alentar, a ponta do tênis aqui, esse espacinho que ficou na ponta do pé, dá para ver que a amarração fecha bem no meio do tênis, ela não é tão aberta, ela não sai tão lateralmente, vamos dizer, ela fecha mais no meio do pé. Essa ponta, apesar dela ser bem baixa, ela começar bem baixa, essa ponta que sobra de espaço, eu tive um pouquinho de movimentação na ponta do meu pé. O pé acabou escorregando pouquinha coisa, tanto para frente quanto para os lados aqui, nada muito assustador que vá atrapalhar de perder controle ou chegar a torcer o pé, mas existe um pouco de movimento, diferentemente do Harden Step Back, por exemplo, que a amarração saía bem lateral, ele tinha um espaço grande na ponta do pé, mas o pé ficava todo o tempo firme e encaixado dentro do tênis. Esse daqui, igualmente o Trey, você sente sim um pouquinho de perda de controle e deslize, principalmente na ponta do pé. Calcahar, não. Tranquilo, o calcahar ficou firme, encaixado todo o tempo, não tive problema. O deslize foi pequeno, mas ele existe, ele está aqui. Por estar num tênis muito leve e com cabedal um pouco mais maleável, pode ser que alguém muito, muito rápido, muito ágil, sinta uma diferença e possa perder mais controle do que eu perdi. Então, fica o adendo, que é uma informação importante para a galera rápida e ágil. Fora isso, o restante do tênis, tranquilo, não é uma pesada, não é uma pesada assim muito baixa, não é uma pesada tão baixa, mas não é uma pesada tão alta também. A mesma altura, exatamente a mesma altura do que o de Trey, não senti diferença nenhuma. Um pouquinho mais baixo que o Harden e um pouquinho mais baixo que o Rousey também. O Rousey, muito pouca coisa de diferença, mas eu senti um pouquinho de diferença, e do que o Harden já, uma quantidade considerável de altura. Mas em relação ao KD, basicamente a mesma coisa. Usei com a tornozeleira, muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. O desenho aqui do tornozeiro é muito top, eu gosto desse tipo de desenho, ele toma a forma do tornozeiro certinha, o encaixe é muito bom, muito bom, realmente, gostei demais. Parte de forma e suporte aqui do Elevate, bem tranquilo. Meus queridos, vou dar minha conclusão, minha opinião final aqui sobre o Renew Elevate 3. Quem acha que é muito parecido com o KD 3, está correto. Basicamente, o mesmo tênis. Agora, se você me perguntar qual tênis você prefere, eu prefiro o Elevate. Eu já falei que a entressola dele toda composta de Spoonery 1000 foi mais confortável, porque ficou um carocinho do zoom aqui no antepé, que eu e o Sal estávamos discutindo aqui em off. O sistema zoom é pequeno, e no final das contas acaba valendo mais a pena você ter uma entressola mais robusta, um pouquinho composta de apenas uma coisa, como é o caso aqui da Spoonery 1000, do que ter um sistema zoom pequeno na ponta do pé. Opinião nossa, tanto minha quanto dele aqui. Não que não amorteça, não que não seja confortável o sistema zoom, mas é muito pequeno. Podia ser um pouquinho maior, aí talvez sim, ele teria uma vantagem em relação à Spoonery 1000 que está nesse modelo aqui. Então, parte de amortecimento, se me perguntarem, a resposta já está dada. Eu prefiro o sistema de amortecimento aqui do Elevate, eu acho mais confortável. O encaixe é basicamente a mesma coisa, a amarração dos dois tênis é muito boa, a faixinha que vem no treino não sentiu uma diferença tão considerável a ponto de valer alguma coisa. Esteticamente, os dois tênis são bonitos, mas eu acho que eu ainda ficaria um pouco balançado em relação ao Elevate, porque eu gostei muito da amarração dele. Repito mais uma vez, amarração muito bacana. Parte de forma de encaixe dentro do tênis, fração interna, basicamente a mesma coisa nesses dois modelos, não vou calentar muita diferença, porque é basicamente igual. E parte de forma e suporte também basicamente a mesma coisa. A única facilidade do treino é que a língua abre um pouco mais em relação ao Unil, e ele é um pouquinho mais fechado aqui na língua, mas ainda assim, muita pouca diferença para salientar alguma coisa aqui. É um tênis que está custando um pouco caro ainda, eu concordo, é um tênis muito caro, pelo que ele traz aí, podia ser um pouco mais barato, eu acho que vai cair o preço e vão chegar mais cores. É um tênis muito confortável e muito leve com boa tração. Cara leve, que troca de direção, que procura alguma coisa bem ligeira no pé, com bom amortecimento, eu acho que é um tênis muito bacana para quem procura esse tipo de coisa. Não é uma tapizada tão seca, tão próxima do solo, algo mais confortável. Vai gostar bastante aqui do nosso queridíssimo Remy Willi Bay Tito 3. Meus queridos, mais um review bacana aqui do canal 211, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comprar o tênis, link na descrição, cupom de desconto 2111, usando o link que está ajudando muito o nosso canal. Um abraço, meus queridos, tamo junto! Valeu!